Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Luiz Ernesto Lacombe. Hoje é dia 6 de novembro de 2022. Este é o 36º programa da segunda temporada do 4x4, um espaço independente que discute os principais fatos e acontecimentos do Brasil e do mundo. E esse é o nosso primeiro programa depois do segundo turno da eleição. Comigo aqui no telão estão Ana Paula Henkel. Boa noite, Ana. Ana. Boa noite, Lacombe. Boa noite, Constantino. Mestre Augusto Nunes. Boa noite aos nossos queridos amigos do domingo. Que semana, hein, Lacombe? É, muita conversa aqui, muito assunto. Está cheio de ovo aqui no estúdio. Pela primeira vez me sinto pisando em ovos, mas vou quebrar alguns. Pode ter certeza disso, Ana. Boa noite, Consta. Boa noite, Lacombe. Boa noite, Ana Paula. Mestre Augusto. Todos que nos acompanham. E o Mestre Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Lacombe. Amigo, Constantino, minha querida Ana Paula. Boa noite a vocês que nos acompanham. Pessoal, 8h08, horário de Brasília. Eu já começo com um aviso com a ampliação da censura, com a derrubada de perfis em redes sociais e canais no YouTube. Esse aviso é importante. O 4x4 também é transmitido no vimeo.com, na soltv.com.br e no Facebook. Então, se houver algum problema no YouTube, o programa seguirá nesses canais. E ainda tem o aplicativo do 4x4 que você pode baixar e o nosso site, programa4x4.com. No programa de hoje, a gente vai falar das manifestações nas estradas e nos quartéis. Da ampliação da censura imposta por Alexandre de Moraes e de novos questionamentos que vêm da Argentina. Tem também detalhes do plano do PT para o Brasil e das ações do partido contra Jair Bolsonaro. Bom, a gente começa o programa falando das reações por todo o país ao resultado das eleições de domingo passado. Declarado vencedor, o Lula fez um discurso ruim, cercado de gente ruim, num hotel aqui de São Paulo. Depois, fez um discurso ainda pior na Avenida Paulista. E parte das pessoas que não votaram em Lula, mais de 58 milhões de brasileiros, foi se organizando espontaneamente em manifestações por todo o país para questionar a lisura, o equilíbrio do processo eleitoral. Ao longo da semana, os protestos cresceram. Nas rodovias, houve dezenas de bloqueios na maioria dos estados, com grande participação de caminhoneiros. As pessoas montaram acampamentos, mesmo com a ameaça feita pelo TSE de aplicar multas astronômicas. Os bloqueios só foram liberados depois do apelo do próprio presidente Jair Bolsonaro, que publicou um vídeo nas redes sociais. Nós temos que ter a cabeça no lugar. Os protestos, as manifestações são muito bem-vindos, fazem parte do jogo democrático. E, ao longo dos anos, muito disso foi feito pelo Brasil. Na Esplanada, Copacabana, Paulista, esses tantos e tantos lugares. Agora, tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de viver das pessoas. Está lá a nossa Constituição. E nós sempre estivermos dentro dessas quatro linhas. Nós temos que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo à nossa economia. Nos últimos dias, o agronegócio organizou um imenso comboio que chegou ontem a Cuiabá. Se inscreva no canal. Hoje, dia 5 do 11, Cuiabá, os caminhões já estão na Miguel Sutil, vindo lá de Vórgia Grande, a fila está grande. Vamos, então, começar aqui a nossa conversa. Fato é, a motivação para essas manifestações é absolutamente legítima e não tem exatamente a ver, no meu entender, com as urnas eletrônicas, com questionamentos quanto à urna, ao funcionamento da urna, ao sistema de totalização, se houve manipulação, se havia um algoritmo ou não. Esse é um processo que eu considero que começou lá na derrubada da prisão após condenação em segunda instância e continuou e avançou com a anulação dos processos do Lula. E aí a gente viu uma campanha enorme, Constantino, de empresas de pesquisas, a velha mídia e o STF barra TSE. Foi uma campanha, Constantino, absolutamente desequilibrada. Eu fico meio chateado quando eu ouço um protesto contra o resultado da eleição. No meu entender, não é contra o resultado da eleição, é contra todo o processo. A liberação do Lula para concorrer à presidência, por si só, já é um absurdo total, Consta. Sem a menor dúvida, Lacombe, a questão da urna eletrônica em si, que é o que está na ordem do dia, por conta das análises de anomalias e tudo, isso é a ponta do iceberg. Independentemente disso, e todo mundo que está atento acredita que houve problema aí também, independentemente disso, nós temos um processo todo manipulado e em nenhum país sério do mundo Lula seria candidato. Em nenhum país sério do mundo, o TSE barra STF adotaria uma postura tão partidarizada, perseguindo um candidato e protegendo o outro, protegendo o outro dele mesmo, do seu passado, censurando a campanha do adversário para não lembrar o que ele fez no verão passado. Tudo isso é muito absurdo o que estamos vivendo. Então, concordo com a sua análise, Lacombe, essas manifestações têm um teor totalmente legítimo. E quando a velha imprensa, que foi cúmplice desse sistema, que tentou resgatar o Lula, chama esses manifestantes de golpistas antidemocráticos, de fascistas, que não aceitam o resultado, que são maus perdedores, isso está jogando só mais lenha na fogueira, porque foi o jogo deles durante esse tempo todo, 7 de setembro, esse ano lotado, 7 de setembro, ano passado lotado, e do que chamaram esses manifestantes patriotas? Pessoas trabalhadoras, honestas, chamaram de fascistas, de golpistas, gente lá com seus filhos para defender a Constituição, a liberdade. Então, tudo está muito invertido no Brasil. Essa que é a verdade, nós temos pandidos dando as cartas, mandando nas regras do jogo, perseguindo quem ousa questionar, questionar, não é afirmar que houve golpe, não é, é questionar, olha, tem coisas estranhas, alguém poderia responder? Epa, conta suspensa, daqui a pouco vai a polícia, hein? Então, essa postura, Lacombe, ela está denunciando que houve uma fraude do começo ao fim, e que esse processo pouco transparente, ele é todo problemático, porque não podemos agora pedir uma auditoria, esse é que é o problema. E foi alertado isso tudo lá atrás. Então, quem fala assim, ah, aceitamos jogar, e essas eram as regras do jogo, e agora tem que acertar o resultado, ou está querendo defender algum cargo que conseguiu, né, e que foi eleito, ou está enxergando a coisa de uma maneira totalmente deturpada. Não, não aceitamos, qual era a alternativa? Reclamamos desde o início que isso não era legítimo, que não podia ter esse sujeito concorrendo da forma que concorreu, e continuaram atropelando todas as instituições e tentando calar quem fazia as perguntas em conta. Então, nós estamos vivendo um momento muito, muito tenso no Brasil hoje, muito preocupante, até porque o lado de lá, o lado que é verdadeiramente golpista, está dobrando a aposta e está exalando o desespero. Quem tem confiança no que fez, quem acha que está realmente seguro de que só estão aí espalhando umas mentiras e umas teorias da conspiração, não precisa agir dessa maneira. O tempo é amigo da verdade, da razão. Eu nunca quis censurar, e nunca quis calar os meus adversários de esquerda, porque o melhor instrumento que eu tenho contra eles é deixá-los falar e pegá-los nas contradições e nas hipocrisias. Então, é óbvio que esse clima de censura, a la Cuba, porque é isso que estamos vivendo no Brasil já, uma ditadura, esse clima é de quem sabe que não tem razão e de quem quer vencer no grito e na marra. Só que eu acho que tem que combinar com os russos, no caso, os brasileiros. Estão dispostos a aceitar de forma tão dócil e passiva ver o Brasil virar a Venezuela assim, na mão grande? Acho que não. E o que torna essas manifestações ainda mais legítimas é que elas são absolutamente espontâneas, orgânicas. Quer dizer, tirando o agronegócio, que foi chamado de fascista pelo Lula, tirando os caminhoneiros, que têm uma liderança, óbvio, que têm uma categoria, têm a sua liderança, você olha as manifestações e são pessoas comuns que estão ali movidas por um sentimento de revolta, porque elas têm, pela Constituição, o direito à livre manifestação. E, Ana, a gente fica pensando aqui como recorrer àquela velha frase do Rui Barbosa, a pior ditadura do judiciário, porque contra ela não há quem recorrer. Então, como recorrer contra decisões de um tribunal superior ou de um supremo tribunal, só o povo, Ana, só o povo pode, o povo na rua, de forma ordeira e pacífica, ele pode recorrer. É, e ele, o povo está recorrendo, muita gente, né, milhares de pessoas agora, muitos falaram, ah, depois do feriado, 2 de novembro, esse número vai cair, as pessoas vão voltar para casa, e o oposto está acontecendo, as pessoas estão saindo de casa, né, com seus carros, suas motos, seus caminhões a pé, e indo até quartéis, tentando falar aí com os militares, não para dar golpe, né, não adianta falar que, ah, lá vem golpe militar, mas porque exatamente numa pesquisa recente, uma pesquisa recente mostrou que a instituição que o brasileiro mais confia hoje não é o Congresso, não é o Supremo, não é o Executivo, exatamente as Forças Armadas. Então, existe um ponto muito grande de confiança da população nas Forças Armadas pela lisura, pela manutenção da ordem, que até hoje, né, demonstrou que está do lado do povo muitas, até as forças policiais, a própria Polícia Rodoviária Federal, em algumas localidades do Brasil, nós temos vídeos da polícia conversando com os manifestantes de maneira educada, alguns policiais até se juntando aos manifestantes. Então, como você muito bem colocou, Lacombe, esse processo de cansaço, de exaustão, por causa da nossa instabilidade nas nossas instituições, ele, eu diria que ele vem até bem antes da votação, da prisão em segunda instância, mas no próprio processo de impeachment da Dilma Rousseff, quando o ministro Lewandowski, então presidente do STF, rasgou a Constituição ali, ao vivo, e em cores para todos nós, o artigo 52 da nossa Constituição, que é muito claro, quem passar por um processo de impeachment fica oito anos inelegível, perde os poderes de se candidatar a qualquer cargo público, e ele deu aquela esticadinha, inconstitucional, não, tudo bem, vamos lá, eu tiro a Dilma, porque vocês querem, mas eu desrespeito a Constituição e devolvo os poderes políticos. e ela concorreu ao Senado por Minas Gerais, não foi eleita, mas nós, mineiros, infelizmente, mandamos um pior que a Dilma, eu acho, nesse sentido, que pelo menos com a Dilma a gente se divertia, mandamos Rodrigo Pacheco, que continua escondido atrás de uma covardia histórica, e isso nós vamos ser um disco arranhado também, a covardia histórica de não colocar um processo de impeachment para votação no plenário, deixa o povo ver, deixa o povo entender que a nossa Constituição precisa ser protegida, e de lá para cá, Lacombe, só inconstitucionalidades, feriram várias esferas da nossa Constituição, das nossas instituições, interferiram em outros poderes, prenderam o parlamentar de ofício, e por aí foi, e aí acontece que essas ditaduras, qualquer ditadura não vem da noite para o dia, ela vem comendo a nossa liberdade aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, e muita gente fez vista grossa, muito da imprensa no Brasil fez vista grossa para as inconstitucionalidades, e hoje nós estamos diante de uma censura nunca antes vista nesse país, o Augusto até conversava com ele esses dias, e ele falava, ele falou, Ana, pelo menos lá atrás, no regime militar, a ditadura era, a censura era óbvia, você não pode escrever isso aqui, isso aqui, agora é uma censura até pior, porque é como você disse na abertura do programa, está todo mundo pisando em ovos, o que pode ser falado, o que não pode ser falado, vai de acordo com o humor do Alexandre de Moraes, esse homem, ele precisa ser parado através da nossa Constituição, usando nossas instituições, mas ele precisa ser parado. E por que censurar se não se pode refutar, rebater, não seria melhor? E Augusto, em relação às manifestações populares que a gente tem visto aí, praticamente desde o feriado de finados, foi ali que as manifestações ganharam corpo, quais são, Augusto, os limites e as possibilidades do povo na rua, Augusto? Olha, o povo na rua é que muda a história, essas manifestações do dia 2 me impressionaram fortemente, porque foram espontâneas, e o som está saindo bem, desculpe perguntar, mas eu estou ouvindo mal. Se estão me ouvindo? Estamos ouvindo, Augusto. Tá. As manifestações do dia 2, eu repito, foram espontâneas, muito fortes, e mostram que, seja qual for o desfecho desta crise presente, que não é pequena, O PT tem pelo menos 58 milhões e 200 mil motivos para a preocupação. Nasceu, finalmente, a oposição de direita, direita democrática, que se manifesta pacificamente e que está, muito compreensivelmente, inconformada com o comportamento da imprensa, do TSE, do STF, dessa frente ampla, que reúne delinquentes de diferentes especialidades no mesmo palanque, e vai fazer o que o PT fazia com os outros governos. O PT, aliás, era contra tudo. essa oposição nas ruas vai impedir que o PT transforme o Brasil numa Venezuela. Isso, de cara, já vai acontecer. Agora, é muito natural que se questione uma justiça eleitoral injusta e que, ainda depois da eleição, continua avançando, mostrando que quem é uma autoridade, que, erroneamente, consegue mais poderes, não os devolve de maneira voluntária, não, terão de ser tomados. O Alexandre de Moraes ameaçou de prisão o diretor da Polícia Rodoviária Federal se não fossem desobstruídas as estradas em quatro horas. Ele que tentasse fazer isso para ver se é possível. Agora, ele não tem o direito de ameaçar uma autoridade que trabalha na alçada do presidente da República. Então, ele vai acelerando, derrubam perfis, a censura aumenta, a gente trabalha sob tensão e isso precisa acabar. Quer dizer, não se pode contestar um comportamento evidentemente parcial da justiça eleitoral, a oposição não tem o direito de se indignar quando é atingida por injustiças, é isso que aconteceu. O presidente Bolsonaro, de novo, foi acusado sem nenhuma razão de preparar um golpe, foi quem pediu aos caminhoneiros que desobstruíssem as estradas. e, de fato, é um erro você fazer esse tipo de bloqueio. Pessoas que vieram votar aqui em São Paulo, por exemplo, no presidente Bolsonaro, não conseguiam votar para casa, isso é um erro. A manifestação pacífica, essa é democrática e vai continuar. Eu repito sempre, o povo na rua, além de construir o destino de qualquer nação, ele faz com que os demais poderes que estão indo muito além da sua esfera de atribuições, que os demais poderes raciocinem e fiquem um pouco mais espertos aí no melhor sentido da palavra. A gente vai falar muito ainda das manifestações aqui ao longo do programa, agora 8h27, horário de Brasília, já estamos com mais de 80 mil, 81 mil visualizações simultâneas. Eu tenho um recado rápido para você, que acompanha o programa 4x4, que é uma produção independente e o nosso trabalho precisa muito do seu apoio. Então, seja um apoiador oficial do nosso programa. Faça a sua assinatura e contribua para que o nosso trabalho continue. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aí na tela ou acesse programa4x4.com barra apoie. Escolha um plano mensal. São várias opções de valor, incluindo o apoiador premium, que deixa você ainda mais perto da gente. Se você quiser, pode também fazer um Pix. Apoie o nosso trabalho, apoie o jornalismo independente e contribua para que os nossos conteúdos cheguem cada vez mais a mais pessoas. Eu lembro que o 4x4 também é transmitido no vimeo.com, na soltv.com.br e no Facebook. Então, se houver algum problema no YouTube, o programa seguirá nesses canais. E ainda tem o aplicativo do 4x4 que você pode baixar e o nosso site, programa4x4.com. A gente segue falando dos protestos contra a falta de equilíbrio nas eleições, contra a forma como o processo foi conduzido pelo TSE. Em algumas regiões do país, as estradas foram tomadas também por tratores. nas redes sociais circulam convocações para uma greve geral amanhã. Esses chamados começaram depois que as estradas foram liberadas. Está aí uma convocação para uma greve geral a partir de amanhã, segunda-feira, pedindo fechamento de empresas, indústrias, fábricas e comércio. Constantino, essa demonstração do agronegócio tem fundamento. A gente sabe da ligação que o PT tem com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. A gente lembra bem o que o Lula disse em relação ao agronegócio, se não me engano, nos primeiros debates que houve, dizendo que o agronegócio é direitista e fascista. Será que o nosso agronegócio corre risco? Acho que o país inteiro corre risco de alguma forma. No dia do discurso da vitória do Lula no hotel, eu bati o olho, não me lembrei do nome dele na hora, mas o José Nobre Guimarães, aquele dos dólares na cueca, estava ali, do mensalão. Agora há poucos dias, Glaze Hoffman apareceu ao lado do Ney Suassuna, da máfia dos sanguessugas. Quer dizer, a preocupação não é só do agronegócio, mas do agronegócio de modo especial, Constantino. O agronegócio é um alvo principal, carrega boa parte do PIB do Brasil nas costas e é óbvio que é antagônico demais a visão de mundo do PT. Eu acho o seguinte, Lacombe, a história de que o amor venceu e de que Lula, logo ele, Lula, veio para pacificar o país, é uma história da carochinha que não engana nenhum, nenhum indivíduo brasileiro, por mais ingênuo que ele seja. Ninguém. E no minuto seguinte do resultado da urna do TSE, não auditável, no minuto seguinte já vinha essa turma exalando sede de vingança, ódio. O Lula deixou muito claro que vai compor com a esquerda, com a direita ele não quer conversa, eles querem extirpar a direita da política, eliminar um a um, o senador Humberto Costa disse, vai cair um a um, olha as postagens do Janones, o sujeito que o Lula convocou para ser o seu comandante da campanha nas mídias sociais, eles estão querendo cabeças, então é óbvio que as pessoas estão observando isso, e não só o agronegócio, e entendendo o que está em jogo, eles estão indo para o tudo ou nada, e veja, a ação desesperada de parar o país, né, greve, tentar fechar a estrada, é uma ação análoga ao pôquer que eu jogo, de all in, você coloca tudo, todas as suas fichas ali, né, e normalmente é algo de quem ou está com uma mão muito forte ou tem pouco a perder, bom, o povo sabe que não tem uma mão tão forte assim, fica sempre na esperança de que as forças armadas, o presidente, alguém, faça alguma coisa ou tenha aí uma carta na manga, agora, eles estão vendo que tem muito a perder, ou que já perderam o país e a democracia, e aí, aqui é o ponto da análise, se a premissa, Lacombe, é a de que o Congresso, que deu uma leve guinada à direita, não é suficiente para impedir o projeto totalitário dessa turma corrupta que vem aí, né, aí o Brasil já está em direção a uma Argentina que salva a Venezuela, e se essa é a premissa, eu acho uma premissa questionável, mas realista, né, quando a gente olha já os movimentos no Congresso dos fisiológicos de sempre, migrando já para uma conversa com a turma que quer dividir o Butim, o que em essência é o que é o PT? É uma quadrilha que tem comparsas em vez de aliados, cujo projeto não é de país, é de poder, e o intuito é se apropriar da coisa pública e dividir entre os cúmplices, né, é um projeto de divisão do Butim, da pilhagem da coisa pública, e tem muita gente ali em Brasília disposta a isso, muda de discurso da noite para o dia, quer estar no poder, quer recurso, quer ministério, quer feudo, partidário político. Então, o Congresso segurar um judiciário ativista desse jeito e agora a presidência na mão do Lula, porque as pessoas esquecem que o Bolsonaro tinha poder, mas esse poder encontrou inúmeras barreiras na mão do próprio judiciário ativista. Agora, imagina alinhar as duas forças, imagina o poder judiciário que subjugou o poder executivo durante o governo Bolsonaro, subjugou, essa é a palavra, o que aconteceria num país sério, né, se um poder subjugasse o outro. Mas imagina agora os dois juntos, de mãos dadas, e o Congresso dividido, um bando de fisiológicos topando participar desse jogo sujo. Ora, é óbvio que a premissa de que esses deputados e senadores eleitores não são fortes o suficiente para fazer resistência a isso, é uma premissa aceitável. Então, as pessoas estão indo para o desespero porque elas não estão vendo luz no fim do túnel, a exceção, claro, que seja um trem vermelho em sua direção. Pois é, Ana, você teme essa união do judiciário com o executivo, lembrando que o judiciário não subjugou apenas o executivo, mas o judiciário tem feito leis também, tem legislado. Então, mesmo esse Congresso com uma cara mais à direita, Ana, preocupa você? Olha, Lacombe, nós não sabemos quem vai se ajoelhar aí ao novo, a nova composição do establishment, né, porque antes nós tínhamos algumas coisas no Congresso, uma administração petiça que sabemos aí o tamanho da capivara, até escrevi essa semana na Oeste sobre o passado, né, nefasto aí das administrações petistas no executivo no Brasil. O judiciário, o ativista, mas como Constantino disse, agora nós temos a união de dois poderes nefastos que não gostaram dos resultados, do resultado da eleição de 2018. A verdade é essa, o establishment, ele, ele, ele teve uma reação a um corpo estranho, que foi a aberração digamos assim, da eleição do presidente Bolsonaro, um deputado, do baixo clero, que não vai ter governabilidade, que vai ficar isolado, que vai estar sozinho, e mostrou em quatro anos a disposição aí do Brasil, pastas extremamente técnicas, compromisso com o projeto de nação, o não compromisso com o erro, errou aqui, deu um meio passo, um passo na direção errada, a gente volta, conserta, conversa de novo, fica o questionamento quem, quem desses que entraram no Congresso, quem vai sucumbir aí, vai beijar o anel do novo, do novo imperador, do novo império do Brasil, no momento o imperador é Alexandre de Moraes, e o curioso é que diante dessa censura que nós estamos vendo, tanta gente que passou as últimas décadas gritando censura nunca mais, não a censura, estão aí batendo palma para as pessoas que estão questionando, que questionaram durante a pandemia, a vacina, que questionaram, a vacina que foi feita a toque de caixa, que questionaram tratamentos, que quiseram, as pessoas, elas simplesmente pediram o direito de questionar, nem que fosse um questionamento privado, entre paciente e médico, e foram condenadas, negacionistas, aí veio o debate sobre as urnas eletrônicas, a lisura do nosso processo eleitoral, negacionista, nossas urnas sacrossantas são maravilhosas e não deram problemas, agora estão questionando, não sei nem se eu posso falar, né, Lacombe, mas estão questionando o processo de contagem, enfim, do que levou domingo a ser o que foi domingo, então, essa, esse caminho da censura é muito perigoso quando você não pode sequer questionar, só para dar uma notícia aqui, o Telegram do jornalista Paulo Figueiredo acabou de ser derrubado pelo TSE, a notícia vem que por causa do TSE o Telegram do Paulo Figueiredo vai ficar bloqueado até o dia 9 de novembro, olha que absurdo. É, as redes sociais do Major Vitor Hugo, também deputado federal, do Coronel Tadeu, também deputado federal, tem informação de que também foram derrubadas. Augusto, vamos lá, que poder esse Congresso Nacional, ele pode ter contra essa provável união do Judiciário com o Executivo. Eu vou ser uma voz um pouco dissonante aqui. Primeiro, vamos tratar da greve geral. Não houve no Brasil nunca uma greve geral, jamais, sempre foi parcial. Não existe condições de se fazer uma greve geral num país desse tamanho, é um erro. a greve geral em outros países menores, ela é feita quando algum tipo de processo de mudanças revolucionário, digamos assim, está no seu clímax. Aí a greve geral ajuda, não é o caso. Então, a paralisação vai ser parcial, é um erro, repito, porque o que deve continuar e que é o que vai determinar os rumos da história aqui é a manifestação de rua. Vou dizer por quê. Dois dias depois, o PT não pode dizer nada quanto a contestar o regime vigente ou o governo que está no poder. Dois dias depois da segunda vitória do primeiro turno sobre o Lula do Fernando Henrique Cardoso, o PT lançou a campanha FHC. Ele não precisou se dizer incompatibilizar, que já estava, ele era candidato e ocupava a presidência, então ele queria derrubar o governo. Agora, não. Ali era um movimento de protesto. Agora, é um movimento golpista. Não. O povo deve continuar se manifestando porque é isso que vai determinar também o comportamento do Congresso. Repito a frase do Ibsen Pinheiro, o Congresso faz o que o povo quer. Ele não vai pela imprensa, que já passou a chamar orçamento secreto, que nunca foi secreto. Agora, sim, de emendas do relator. É como a Folha se refere agora ao que chamava de orçamento secreto até ontem. A conversa, o diálogo do Lula com o Arthur Lira virou a busca da governabilidade. Antes, era conversa malandra com o Centrão, que, aliás, também mudou de nome, passou a ser Centro-Direita. Então, o que tem de fazer o povo? Na rua, determinar o que faz, sobretudo, o Senado. O Congresso derrubou o Collor porque o povo quis. Derrubou a Dilma porque o povo quis. Senão, se faria um acordo. E o Congresso vai fazer com que o Lula não implante aqui nenhum tipo de regime que a gente não quiser. É o povo que faz isso. O povo deve se manifestar nas ruas regularmente. O Congresso mudou, o Senado, desculpe, mudou de fato. Você pega nomes no Congresso que não vão mudar de opinião. Você tem o General Mourão, você tem vários senadores, tem o Astronauta aqui de São Paulo. Nós temos governos estaduais poderosos. Os três maiores estados têm governadores que são contra o PT. Então, nós não podemos superestimar o valor, a força do PT. A força do PT é um erro. Aquele mapa que desenha em azul e vermelho, como é que está a América do Sul, botar em vermelho o Brasil inteiro. O Brasil em vermelho deve ser posto, o vermelho deve ser posto no Nordeste. As demais regiões votaram contra o PT. Como o sistema eleitoral aqui, o sistema político brasileiro é malandro, o homem eleito por uma região vai governar as outras. Só que os governadores também se opõem. Eu acho que a greve geral subestima a força demonstrada pelo eleitorado brasileiro de direita nas eleições agora do segundo turno. É, e sobre isso que o Augusto falou, é impressionante encontrar a imprensa trocando o, meu Deus, o orçamento secreto por emendas do relator e a tal PEC kamikaze na época do Bolsonaro, agora há pouco tempo, era PEC kamikaze para levantar dinheiro, para pagar o Auxílio Brasil de 600, agora é PEC da transição. E a gente viu a Folha mudando notícias publicadas lá no começo de setembro, tirando orçamento secreto e colocando emendas do relator, dizendo que essa expressão orçamento secreto só era usada por colunistas de opinião e foi provado que não, que a Folha sempre usou orçamento secreto, uma forma de combater o governo Bolsonaro. E sobre o PT, o que disse o Augusto, o PT pediu impeachment de todos os presidentes, desde o Fernando Henrique Cardoso, todos, perdi a conta, nem sei se alguém souber de cabeça quantos pedidos de impeachment o PT, com quantos pedidos de impeachment o PT entrou contra o presidente Bolsonaro, mas quando pediram o impeachment da Dilma, golpe. é o GOP, era GOP. É duro, gente. Lacobi, diga, Augusto. Lacobi, queria só completar o seguinte, a campanha deve ser feita no sentido de fazer com que o Supremo Tribunal Federal e o TSE, por consequência, cumpram a Constituição. O que nós estamos vivendo hoje é uma ampliação da frase usada pela, do argumento, entre aspas, usado pela Carmen Lúcia para aprovar a censura prévia. Bom, estamos numa situação excepcional, então, para defender a Constituição, vamos violar a Constituição. O povo tem de exigir nas ruas, repito, que o Supremo cumpra a Constituição, que, aliás, é uma determinação da Constituição, que eles violam todos os dias. olha, estamos com 118 mil visualizações simultâneas, há apenas 2 mil visualizações, opa, 119 agora, há apenas mil visualizações simultâneas do nosso recorde, na primeira temporada e na segunda, o recorde do 4 por 4, 120 mil visualizações simultâneas, está recorde, aqui em São Paulo falam recorde, no Rio é recorde, eu sei que o correto gramaticalmente é recorde, que a Cintia Chaga já me explicou, mas eu falo recorde, porque no Rio a gente fala assim, estamos muito perto de quebrar esse recorde, então compartilhe aí com seus amigos, com a sua família, o link por WhatsApp, o link do programa do 4 por 4, para a gente quebrar logo esse recorde, daqui a pouquinho a gente volta a falar das manifestações, especificamente as manifestações diante de quartéis pelo Brasil inteiro, agora 8h45, horário de Brasília, eu tenho um recado da Brasil Biofuels para vocês, a parceira do 4 por 4, que tem orgulho de carregar o Brasil em seu nome, a BBF é a maior produtora de óleo de palma da América Latina, cultiva quase 70 mil hectares em áreas degradadas da região norte do Brasil, a empresa tem orgulho de ser protagonista na revolução da matriz energética brasileira, produzindo biocombustíveis renováveis e gerando energia elétrica limpa para mais de 140 mil clientes, a BBF tem orgulho de ser pioneira no desenvolvimento dos biocombustíveis diesel verde, o HVO e SAF, o combustível sustentável de aviação. A BBF tem orgulho de gerar mais de 6 mil empregos diretos e mais de 18 mil indiretos em cinco estados do Brasil. A BBF tem orgulho de ser 100% brasileira e de promover o desenvolvimento socioeconômico da região norte do nosso país. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto às capitais e também no interior tem gente pedindo socorro às Forças Armadas. Fora Pernambuco! Salve o povo brasileiro! Exército guerreiro! Salve o povo brasileiro! Exército guerreiro! Salve o povo brasileiro! Salve o povo brasileiro! O que é isso? 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 É isso? O que é isso? E ontem começou a circular um vídeo no qual o cacique de uma tribo de Roraima mostra qual é a verdadeira relação das comunidades indígenas com setores do Judiciário que dizem defendê-los. Meu Brasil brasileiro, Tuxáulo Pedro com mais um vídeo para vocês diretamente aqui do estado de Roraima. Vou mostrar o vídeo a seguir de uma promotora do Ministério Público Federal querendo lacrar para cima dos indígenas O Ministério Público Federal nunca fez nada de bom para os povos indígenas do Brasil A não ser mantê-los pobres e miseráveis Os indígenas que avançaram economicamente, que conseguiram uma certa liberdade economicamente foram por seus méritos próprios O Ministério Público é todo de esquerda Todo de esquerda O Judiciário Brasileiro me parece que é todo de esquerda E mandam aí uma promotora que mais parece um extraterrestre Tentar calar a voz dos povos indígenas Parabéns aos indígenas que não se deixaram se intimidar por uma pessoa representante do comunismo e do socialismo Vejam o vídeo a seguir Agora eu vou perguntar para a senhora Não, eu estou falando ainda Então, mas peraí, se for no diálogo não vai acabar Se for no diálogo não vai acabar Não vai acabar, por favor Não, não vai acabar Eu faço tudo para você Constantino, começo por você Hoje eu estava acompanhando durante a tarde a cobertura sobre as manifestações Bom, a gente percebe primeiro que poucas emissoras de televisão Cobrem, jornais também, cobrem as manifestações nos quartéis Em frente aos quartéis É nítido que tentam evitar a veiculação das imagens das manifestações Em frente aos quartéis do Exército principalmente E eu vi também uma emissora com o seguinte questionamento Quem financia essas manifestações, Constantino? Porque eles não entendem que existe manifestação orgânica e voluntária Eles projetam o que a esquerda faz na direita E a esquerda só tem manifestação à base de mortadela Para promover quebra-quebra, jogar o hotel Molotov na Fiesp e coisa e tal Tem muita coisa para comentar, Lacombe Nós já batemos o nosso recorde de audiência aqui hoje 125 mil visualizações simultâneas 130 mil, Jacombe 130, é óbvio que por um lado a gente vai comemorar isso Mas o clima não é de festa Eu comemoro triste Por que nós temos essa audiência toda? Porque estão restando cada vez menos Para dar voz a essa multidão desesperada Com esse sentimento difuso de revolta, indignação e desespero É disso que se trata, justamente porque a imprensa, via de regra Está fazendo esse trabalho sujo Eu agora já disse, Lacombe Vamos dar um pouquinho também da retribuição na mesma moeda Chega de só apanhar calado e oferecer outra face Por exemplo, eu só chamo meus pares agora da velha imprensa De blogueiros petistas Eles não chamavam de blogueiro bolsonarista E todo mundo, até para justificar a prisão arbitrária de jornalista Então, para mim, agora, essa turma é tudo blogueiro petista Empresário também Empresário petista Não chamam o Luciano Hang e companhia de empresário bolsonarista? Então, o que é a Luísa Trajan? O que é a turma da Natura e do Itaú? Se não, empresário petista E quer saber? Fizeram listinha com o Sleeping Giants O Luciano Huck aplaudiu a iniciativa Vão encarar um pouquinho do calor Porque no olho dos outros vai ser refresco, né? Então, que tal agora o movimento que começou Para lembrar quem é que está apoiando ou contratando Influência que fez o L Vamos mostrar que defendem bandido de volta ao poder E aí eu quero partir daí, Olacombe O que nós estamos vendo é aquilo que a Bárbara, do canal Teatualizei, resumiu muito bem Você consegue, politicamente e juridicamente Resgatar um difunto moral como o ladrão socialista O que você não consegue é fazer isso socialmente E as consequências estão aí O que nós estamos vendo é um povo Que não aceita a forma como esse ladrão Voltou ao poder a princípio Ou voltará Ou o fato dele sequer ter sido candidato O povo não está engolindo E não é golpista, o povo Golpista foi o sistema Que se uniu para fazer isso Com o apoio de um monte de tucano Um monte de empresário E intelectual, artista Todo mundo que quer uma parcela do Butim Corneiras abertas Veja Nós temos o caso esdruxo Muita gente está sendo censurada Mas o que mais me chamou atenção Foi realmente do Marcos Sintra Professor da FGV Foi vice na Chapa da Soraya Marcos Sintra é um professor É formado em Harvard Ele faz questionamentos Uma postagem para lá De moderada, de prudente E teve a conta retida Por ordem judicial Se o Marcos Sintra sofre isso O que vai ser de todo mundo? Então, porque antes a narrativa era Vamos calar os bolsonaristas Que espalham fake news Não tem lei contra fake news Eles decidem o que é Empoderaram o ministro Alexandre Moraes Para ser o imperador do Brasil E criar o Ministério da Verdade Uma distopia de George Orwell E agora eles estão vendo Que vão atrás de qualquer um O cara que tem uma pergunta É isso Moderado Não é nada bolsonarista Então, o que nós estamos vendo É muito tenso com o Brasil E daí Essa atenção do público E essa esperança Daqueles que ainda têm alguma voz Poder representá-los Eu mencionei na minha live De sexta-feira Eu vi que ele analisou Que segunda-feira O Ministério da Defesa Vai apresentar o seu relatório Eu não falei que tem nada bombástico Eu falei aquilo que eu recebi Da minha fonte E as palavras exatas eram Grandes inconsistências Foi o que detectaram Algo que tudo indica E vai vir um relatório Que vai corroborar Com essas análises independentes De anomalias estatísticas Com dados do próprio TSE Se é tão fácil rebater Por que não estão rebatendo Por que estão censurando todo mundo Suspendendo a conta De todo mundo que faz pergunta Ah, tem caroço nesse angu, né Então é essa postura Está jogando mais lenha na fogueira E o brasileiro não vai aceitar Passivamente isso Não vai aceitar participar De um teatro Mequetrefe Chinfrim Com o verniz de democracia Com o nome De instituição E essa mídia podre Fazer esse jogo Esses militantes Esses blogueiros petistas Aceitando Fazer uma caça às bruxas Ao lado de Janones De Dirceu e companhia Pedindo censura Pedindo caçação Do Nicolás Ferreira O deputado mais votado Do país na história Isso é democracia Para eles? Então O que nós estamos vivendo Já é Uma inversão total de valores Eu escutei de uma fonte boa também Ligada às Forças Armadas Uma informação que eu não sabia Não sei se vocês tinham O código fonte do processo eleitoral É uma colcha de retalhos Que vem desde lá do começo Apenas sendo mexido e acrescentado Quantas linhas tem o código fonte hoje? Eu estou dizendo a informação que eu ouvi Tem que checar Mas caiu o meu queixo 16 milhões de linhas Os militares que puderam participar Daquela suposta auditoria lá com Eles tiveram que deixar até celular Do lado de fora Entraram com papel e lápis Para analisar um código fonte Com 16 milhões de linhas Isso é uma piada de mau gosto É inauditável Então de novo Nós já estamos Diante de um gol Só não viu quem não quer É Lembra daquele ditado Quem não deve não teme O Marco Sintra Uma das frases Que ele proferiu Não vejo explicação Para Bolsonaro ter zero voto Em centenas de urnas Então Por que não rebater? Por que só divulgar uma nota Dizendo não As urnas aqui Anteriores a 2020 Também estão ok Também são auditáveis E por que não Convocar uma Uma coletiva Uma entrevista coletiva Por que não dar explicações Mais detalhadas? Mas a gente vai lembrar Ana Da entrevista coletiva Do Alexandre de Moraes Ainda durante a votação Lá no primeiro turno Lembra disso? Ele disse lá Não, mas pensa só Eu lá em 76 Na final do Campeonato Brasileiro De Futebol Entre Corinthians e Internacional Eu sou corintiano Todo mundo sabe disso Eu contesto aquele Segundo gol do Internacional Um gol do Valdomiro Que a bola não entrou Mas aquela contestação Eu guardo para mim Só que hoje Ana A gente tem o VAR no futebol Mas No processo eleitoral A gente ficou sem o VAR Ficou sem o VAR Exatamente isso Lacombe E o pior Que essa história aí Do Marco Sintra Eu estava lendo aqui agora Que o Alexandre de Moraes Determinou que Ele preste depoimento A Polícia Federal Sobre esses questionamentos A urnas Em até 48 horas Se isso que nós estamos vivendo Não é estado de exceção Lacombe Eu não sei mais o que é Estado de exceção Eu tuitei mais cedo hoje Que democracias saudáveis Elas resistem a críticas E questionamentos Sem calar opositores E perguntas incômodas Quem apoia A censura A adversários Não tem medo da mentira Lacombe Tem medo da verdade Então por que Alexandre de Moraes Não aparece Para explicar O que está sendo Alegado É só isso Porque o povo Não vai parar Essas manifestações Espetaculares O nosso povo É um povo muito querido Carregador de celular Muita gente Entregando comida De graça Água Outros pagando Por banheiros químicos Ajudando Na carona Lembram daquele vídeo Do 7 de setembro Da água Do menino passando Da água Olha vai o dinheiro E vai voltar a água E uma grande festa Todo mundo Então na verdade O que nós estamos vendo Esses dias É exatamente Aquele espírito De cooperação De civilidade De uma preocupação Com uma questão Que já é bem maior Do que o próprio Presidente Bolsonaro O Bolsonaro Vai passar O Lula Vai passar Mas as pessoas Entenderam agora O que O legado De cada um E nós sabemos Que o legado Do Lula Que agora Eu não falo mais Lulopetismo Eu falo Lulocomunismo Muito claro Foro de São Paulo O projeto Que eles querem Para a América Latina O Estado Inchado Dominando as pessoas Censurando as pessoas O que pode ser dito O que pode ser falado Já tem aí Interlocutores do Lula Dizendo que até As forças armadas Sofrerão aí Uma transformação Para ficarem mais De acordo Com a aura Da administração petista E a censura É necessária Nesse momento Porque Esse establishment Todo Entendeu Que esse movimento Que é acima Além do nome Do Jair Bolsonaro Ele não vai A lugar algum Assim como aqui Nos Estados Unidos Em 2020 Quando Donald Trump Perdeu As eleições Joe Biden Assinou Entrou na Casa Branca Assumiu Janeiro de 2021 Todo mundo falou O trumpismo Vai morrer A direita A extrema direita Porque só tem Extrema direita Não tem extrema esquerda A extrema direita Vai morrer A direita americana Os republicanos Estão Estão mortos O líder Agora foi enterrado E aí começou Uma perseguição Exatamente Judicial Atrás De Donald Trump De seus apoiadores Muitos políticos No próprio congresso E agora vejam você Lacombe Agora terça-feira Eleições legislativas Para a Câmara E para o Senado Vai ser um banho De sangue Dos republicanos Que é como eles Estão chamando aqui A bloodbath Os republicanos Vão tomar Com grande maioria A Câmara O Senado Por quê? Porque aquele movimento A red pill A pílula vermelha Que foi dada Com toda a malcriação De Donald Trump Ali no Twitter Boca grande O jeito dele falar As pessoas enxergaram Que a vida delas Estava sendo mudada Através das políticas E não porque Donald Trump Era de uma maneira Ou de outra E que de uma forma Ele pode ser comparado A Jair Bolsonaro Porque até no Establish americano Donald Trump Mexeu com republicanos E democratas Assim como Jair Bolsonaro Mexeu no establishment Como um todo E assim como Aqui nos Estados Unidos O movimento Da direita Que o Trump Ajudou a levantar E a fortalecer Não foi a lugar algum Eles sabem Que agora no Brasil O movimento Que foi fortalecido Pelo presidente Também não vai a lugar algum E é preciso então Censurar É preciso colocar o medo Eu vou prender Eu vou fazer isso Eu vou fazer aquilo Mas pelo que estamos vendo Lacombe O povo não vai a lugar algum Esse movimento Repito Já foi além Do presidente Bolsonaro O povo quer A constituição respeitada O povo quer O império da lei Estabelecido Porque Não apenas A candidatura Mas uma vitória De Lula É a coroação A impunidade O brasileiro Não vai aceitar isso Lacombe É Moralmente Não dá pra aceitar De maneira alguma Bom E batemos Nosso recorde Aqui com boa margem Já Nosso recorde Eram 120 mil Visualizações simultâneas Já estamos Em 144 mil Visualizações simultâneas Augusto Vivemos Num reino De absurdos Absurdos Totais Por exemplo Agora Contestar Não é mais democrático Democrático Agora Augusto É não contestar Impedir Que a pessoa Diga o que pese Olha só Eu vivi Intensamente Mas inumeráveis Campanhas eleitorais Não existe A possibilidade De um candidato A uma eleição Majoritária Que só tem Dois Pretendentes Conseguir ficar Com zero voto Numa urna Isso não existe Não existe Essa possibilidade Se você tem Oito candidatos A presidência Digamos assim É possível Que um candidato Um Eimael Da vida De que não tenha Voto nenhum Numa sessão eleitoral Com dois votos Com dois candidatos Numa eleição Equilibrada Essa possibilidade Não existe Vamos por exemplo Histórico Sabiam disso Por exemplo Os que praticavam Fraudes Ostensivamente Na República Velha O sujeito Para votar Tinha que pegar A cédula individual Você pela cor Sabia Qual era o candidato Entrar na casa Do chefe político Do lugarejo Ali onde ficava A urna E depositar O voto Era rotineiro O capanga Do chefe político Ali ao lado Quando chegava O eleitor Qualquer Ele via pela cor Que a cédula Não era De apoio Ao candidato Do chefe Ou ao próprio chefe Ele simplesmente Trocava Tirava aquela Cédula Cédula individual E botava outra Alguém Para votar Precisava afrontar O chefe Na casa dele Diante de capanga E ainda assim As urnas Registravam Por exemplo Júlio Prestes Em 1930 200 votos Getúlio Vargas 3 2 Em São Paulo No Rio Grande do Sul Também a fraude Correu solta Era o contrário Getúlio 211 Júlio Prestes 2 Pelo menos É preciso ter Alguma elegância Até na fraude Essa faltou Faltou Essa preocupação Nessa história Aí do zero Não existe Repito Essa possibilidade Então Que os responsáveis Pela eleição Que ficam se aplaudindo Em tweets Como tem feito O ministro Alexandre de Moraes Ele tem o dever De explicar Como é que isso pode acontecer Porque não acontece Não acontece Nos redutos eleitorais De candidatos Fortíssimos Em Itacoaritinga Tinha alguém Votando contra O favorito Isso não existe Para resumir Então pelo menos Uma explicação Por que eles não dão Explicação nenhuma Pela arrogância E pela falta De álibis Não há Augusto Em relação a isso A essas urnas Com zero voto Para um dos dois candidatos Foram 147 urnas No Brasil inteiro Com zero voto Para um dos candidatos Só que Numa eleição Tão equilibrada E a eleição Foi equilibradíssima Não chegou nem A dois pontos percentuais A diferença Você tem Dessas 147 urnas Com zero voto Para um dos dois candidatos 144 144 De um universo De um universo de 147 Tem zero voto Para Bolsonaro Apenas três Sempre Tem zero voto Para o Lula Então Meu Deus Numa eleição Tão equilibrada A gente não teria Também Um equilíbrio Nisso Vá lá 80 Claro Então Eu sei Diga Não esqueça 58 milhões 200 mil Não esqueça Que depois da live Lá do Do argentino Que Trouxe à tona Né Essas anomalias Bizarras Né Com dados Do próprio TSE Ele alegou isso Muita gente Foi pro TSE Foi lá Buscar os dados E tudo E o site Até me engasguei E o site Saiu do ar Voltou depois Mexido Então Houve alteração Então assim O que que nós estamos lidando aqui Eles perderam O pudor Veja Eu acordei hoje Com a imagem Do Ricardo Noblá Um desses Blogueiros Petista Né E a esposa Parece que tem Explicações Para dar aí Mas O próprio Toffoli Foi o relator E já Arquivou Com o Toffoli Que era advogado do PT E ao lado dos dois Noblá e Toffoli Tinha um sujeito Com boné CPX O mesmo Que está nos fuzis Da turma do comando vermelho Nos corpos Que eles matam E que o Lula Usou quando subiu o morro Só que o mesmo Boné Que o TSE Depois proibiu A campanha do Bolsonaro De usar Quer dizer O Lula Tinha acabado de usar Se orgulhando Daquilo Aí a campanha do Bolsonaro Quis usar Isso Não podia mais E esse sujeito Estava ao lado Do ministro Do Supremo Tribunal Federal Usando o bonezinho Do CPX Ao lado do Blogueiro Petista Ricardo Nublar De novo Isso é coisa De quem perdeu O dor A vergonha Na cara Não precisa Como o Augusto Diz Havia pelo menos Sutileza No passado O que nós estamos Vendo hoje É um elefante Numa loja de porcelana E se você vir e fala assim Estou achando esquisito Esse comportamento Tem algum elefante Aí dentro O cara vai lá e te censura Augusto quer falar Mais alguma coisa Acabamos Constantino Interrompendo você Só para completar Só para completar Essa sutileza Que se referiu Constantino Existia até no Iraque Do Saddam Hussein Que vencia as eleições Por 98% 2% ele deixava ali Para dar Algo A impressão De que Para passar a sensação De que podia sim Que os poucos Que podia Que se opunham ao governo Podiam sim Se manifestar Nas eleições Só 98% Estava de bom tamanho Para ele Aqui não Zero Para o adversário Aí é difícil E só para não perder O gancho Que o Constantino Citou aí O bonezinho CPX Na foto do Noblar Com o Dias Toffoli Ele num ambiente Bem relaxado Bem tranquilo O Globo De hoje Quando é que eu li isso Meu Deus Foi hoje Hoje é dia 6 Hoje é dia 7 Hoje é dia 6 Lauro Jardim De hoje Advogado que sonha Ser ministro de Lula Assume defesa De mulher de Marcola No PCC O criminalista Alberto Toron Que ambiciona ser ministro Da Segurança Pública De Lula Que ele já prometeu Que também pretende Criar essa pasta São 13 pastas Que ele pretende criar Além das que já existem Ele acaba de assumir O Toron A defesa de Cintia Herbas Mulher de Williams Camacho O Marcola Chefe do PCC Tá bom Ana? Alguém que defende Uma pessoa De certa forma Ligada ao PCC Não deixa de ser Já que o marido É o chefe do PCC Como ministro Da Segurança Pública Show hein? Lembrando que fomos Proibidos né? De falar sobre As ligações Nada republicanas As possíveis ligações Do PT e do PCC Não podemos falar Do PT com os ditadores Não podemos falar O que de fato Lula é né? Ex-presidiário Descondenado Corrupto Ladrão Qual era o outro? Eram cinco né? Só tá faltando um Amigo de ditadores Amigo de ditadores Isso E líder de organização Criminosa De acordo com os próprios Inquéritos ali Lembrando também Que o queridinho Da esquerda americana Da esquerda no Brasil Da esquerda mundial O senhor Barack Obama Ele colocou no livro dele O que ele fala Sobre o Lula No livro dele É Chefe Uma aura De chefe Mafioso E corrupção Bilionária Até Barack Obama Que um dia Chamou Lula De ô cara Voltou atrás E disse Não Não é Não é bem assim É Essa história De advogado Lacombe E isso Vai muito De encontro Com aquilo Que o Augusto Estava falando Da pressão Que precisamos Desenvolver E colocar aí Nesse novo Senado Porque um dos nomes Que estão sendo Cotados Para o Supremo Tribunal Federal É do Cristiano Zanin Eu não sei se vai dar tempo Mas quem sabe aí A nossa parte Técnica Os nossos Maravilhosos técnicos Eles conseguem Recuperar Aquele vídeo Espetacular De Gilmar Mendes Chorando ali Entre goles De água Emocionado Porque Cristiano Zanin Foi resiliente Foi maravilhoso Foi brilhante E é exatamente Cristiano Zanin Que é um desses nomes Cotados para o Supremo Tribunal Federal Em 2023 E aí agora O nosso papel É pressionar Para que A sabatina Do Senado Não seja Um chá da cinco Simplesmente Vete Temos que Discutir também Alguma PEC Para que no futuro Apenas juízes Magistrados Possam ser indicados Para essas vagas Não dá para ser Promotor Como Alexandre de Moraes Ou advogado O Augusto Sempre fala Que o Toffoli Não consegue Passar ali As provas Da OAB Então É difícil Um país Que quer desenvolver Como um país Baseado no império Das leis Sendo que O império Dos homens Nem os homens Eles estão À altura Dessas leis Não são juízes Não são juízes Não são magistrados Que respeitam A Constituição O próprio Barroso Que costuma falar Da Constituição Viva Vamos dar uma esticadinha Aqui e ali Já que o Congresso Não quer discutir As leis Vamos mudar As leis Aqui nas canetadas Carmen Lúcia Que começou Num discurso Brilhante Ali no TSE Falando Que censura Não pode Que censura É inconstitucional Aí colocou A vírgula Tomou impulso E falou Mas dessa vez Pode Dessa vez Pode E olha Dessa vez Onde está 6 de novembro De 2022 Perfis Estão sendo Derrubados Perfis De parlamentares Economistas Jornalistas Mais uma vez Eu bato Palmas De pé Para o povo Brasileiro Que está Nas ruas Hoje Pacificamente Numa congregação Espetacular Defendendo Nossa Constituição E o Império Das leis Porque nem Esses tiranos Do STF TSE Estão Acima Da nossa Constituição Enquanto Augusto Diga Consta Não Rapidinho Porque ela Mencionou O Zanin Um dos cotados Outro dos cotados Que circulou Muito Hoje É o Flávio Dino Comunista Até ontem Ele era do PC Do B O Partido Comunista Do Brasil Quer dizer Vamos colocar Um comunista No Supremo Tribunal Federal Virou Virou palhaçada Querem transformar Muito rápido O Brasil Em Nicarágua Em Cuba Em Venezuela O povo Não vai aceitar Enquanto o Augusto Falava A gente viu imagens De agora a pouco Do Iberapuera Ali é o Comando Militar Do Sudeste Eu sou do Rio Eu conheço bem O Comando Militar Do Leste Mas ali no Iberapuera Em frente ao Quartel Do Exército Uma grande concentração É isso Augusto Ali né Comando Militar Do Sudeste É isso E também nos vieram Imagens Que a gente vai ver agora De Caxias do Sul No Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul Agora 9h22 Horário de Brasília Eu tenho um recado Da Revista Oeste Que nessa semana Mostra que as multidões Que tomaram as ruas Nos últimos dias Indicam que O governo Lula Vai provar Do próprio veneno Pela primeira vez O PT vai enfrentar Uma oposição Tão feroz Quanto a que moveu Contra todos os presidentes Que não eram do partido Flávio Morgenstern Listou as 10 maiores mentiras Usadas contra Jair Bolsonaro Nessa eleição E Arthur Piva Explica os números Que fazem Do Nordeste A única região Em que Lula Venceu O pedaço Mais pobre Do Brasil Tem também A reportagem Sobre as pressões Do TSE E do PT Que apressaram As demissões Na Jovem Pan Olá Eu sou Paula Leal Editora do site Da Revista Oeste Desde o seu nascimento Oeste tem como De seus princípios A defesa da liberdade A Revista Oeste Reafirma Seu compromisso Com o liberalismo econômico Com a democracia Com o capitalismo Com a meritocracia E com as liberdades De expressão De posição política E de liberdade religiosa Apoie o jornalismo Independente de Oeste Faça já sua assinatura Em revistaoeste.com Barra Cine Oeste Não aceita Verba pública Os assinantes Financiam Todo o nosso trabalho Na Oeste A liberdade É inegociável A gente segue falando Do Alexandre de Moraes Presidente do TSE Não quer saber De questionamentos E de críticas Ele afirmou Que o segundo turno Acabou Democraticamente No último domingo As eleições Acabaram O segundo turno Acabou Democraticamente No último domingo O Tribunal Superior Eleitoral Proclamou O vencedor O vencedor Será diplomado Dia 19 Até 19 de dezembro E tomará posse Dia 1º De janeiro De 2023 Isso é democracia Isso é alternância De poder Aqueles que Criminosamente Não estão aceitando Aqueles que Criminosamente Estão praticando Atos Antidemocráticos Serão tratados Como criminosos Na última sexta-feira Uma live Transmitida da Argentina Divulgou um relatório Com informações Sobre as eleições Presidenciais brasileiras O estudo coloca Em dúvida Algumas urnas Eletrônicas Cinco modelos De urnas Teriam favorecido Lula Os equipamentos Fabricados A partir de 2020 Teriam funcionado Corretamente O TSE Rebateu Esse estudo E baixou Censura Total Sobre o tema Muita gente Que falou do assunto Perdeu contas Em redes sociais E canais No Youtube Entre essas pessoas Estão o deputado Federal mais votado Do Brasil Nicolas Ferreira E o economista Marcos Sintra Constantino Um processo Claramente Manipulado Enviesado Para dizer o mínimo Então De novo Isso me remete Ao que está acontecendo Na Nicarágua Que a gente não podia lembrar Que o Lula É companheiro Do Daniel Ortega Que vai até Buscá-lo no aeroporto Servir de motorista Para ciceroneá-lo Nicarágua Aprova projeto de lei Que criminaliza O que o governo Uma ditadura Considerar notícia falsa Soa tão familiar O ministro Alexandre Moragis Foi democracia É isso É alternância De poder Quem queria Essa alternância Agora E ponto final E quem criminosamente Questionar Vai ser tratado Como criminoso E aí ele diz O que é Criminosamente No caso É atentar Contra alguma instituição Não É participar De atos Antidemocráticos Que ele chama Todos esses atos Que estão aí Acontecendo pelo país De patriotas Cansados Desse abuso De poder Então Esse é o truque E tem muito Blogueirinho Petista Disfarçado de jornalista Fazendo esse joguinho sujo Porque está aplaudindo A censura Ah Fizeram uma campanha Né Lacombe Combater fake news Não é censura Então eles criam A premissa Todo mundo que está na rua É fascista A direita É sempre fascista E agora está liberado Censurar Calar Aprender Até espancar Pelo visto Direitistas Porque não são Gente Porque não podem Fazer parte Da política E da democracia Isso aí De novo A história se repete Como farsa Pelo menos isso O Marx Acertou Porque errou No resto todo A história Quando se repete Se repete como farsa Isso aí nós já vimos Em todos os países Onde a esquerda radical Chegou ao poder E conseguiu instaurar Uma ditadura Nunca foi em nome Da ditadura Nunca foi em nome Da perseguição Foi em nome De proteger A democracia Proteger A liberdade O povo A justiça social E blá 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 Então Alexandre Moraes Para cima dos outros Tudo bem Para cima da gente Você não convence não E quem falou também Em atitude criminosa Foi o Lula Naquele discurso No hotel Logo depois De ser declarado Vencedor Falou em discurso Por uma equipe Por uma equipe Por uma equipe de curadoria Títulos premiados Desenhos infantis Seguros Para todas as idades E mais de 100 produções Originais BP Entre elas A Última Cruzada Série sobre a história Do Brasil Entre Lobos Uma trilogia Que investigou A crise Na segurança pública E a queda argentina Que explica a situação atual De fome E pobreza No país da prata E agora em novembro Sai a camisa mais pesada Do mundo Um resgate da paixão Do brasileiro Pelo futebol Conheça um pouco mais Da Brasil Paralelo Conheça a Brasil Paralelo O único streaming Com muito mais que filmes Só a Brasil Paralelo Tem uma curadoria De filmes e documentários Da mais alta qualidade Além de mais de 100 Produções originais Todos os conteúdos Passam por uma equipe Que faz uma seleção Criteriosa Para que na hora de assistir Você possa apertar O play sem medo Sem medo de errar na escolha E perder tempo Com filmes ruins Ou mensagens duvidosas Sem medo de pautas ideológicas Sem medo de não entender O que assistiu E principalmente Sem medo de ver algo Que possa ferir Os seus valores E os de sua família Já são mais de 400 mil assinantes Com acesso garantido Ao que só a Brasil Paralelo Oferece Muito mais que filme É uma experiência completa Que começa antes de cada filme E continua Depois que o filme termina São mais de 100 Produções originais DP Catálogo de filmes selecionados A segunda regra do Fight Club É Você não fala Conteúdo infantil seguro Para todas as idades Que maravilha Podcasts Programas semanais E análises completas De todos os filmes Ele tem que ir para a guerra Mas o soldado Ele vai para a guerra Não porque ele odeia Quem está à sua frente Mas porque ele ama E está por trás dele Assine a Brasil Paralelo E acesse agora mesmo Os nossos conteúdos Em sua Smart TV Smartphone Ou computador E assinando o acesso total O nosso plano mais completo Você libera tudo Da Brasil Paralelo Com direito a download offline E aos nossos mais de 90 cursos De formação Conduzidos por professores De alto nível de confiança E conhecimento Em áreas como história Filosofia Política Economia Arte e Educação Aproveite a Black November BP E faça a sua assinatura Com 50% de desconto Garanta seu 50% Em descontobp.com E aperte o place e-mail Brasil Paralelo Muito mais que filmes Missão cumprida Câmbio e desligo Aproveite a Black November BP Para fazer a sua assinatura Com 50% de desconto O plano básico Sai por menos de 10 reais por mês Aponte a câmera Do seu celular Para o QR Code Que está aí na tela Ou acesse www.brasilparalelo.com.br Barra 4x4 Esse link é exclusivo Para quem está assistindo Ao 4x4 Não perca O maior desconto Do ano E vamos em frente Olha a turma do Lula Prepara ao menos Mais duas ações No TSE Contra o presidente Jair Bolsonaro A ideia é torná-lo Inelegível Uma das ações É por abuso De poder político E vai incluir Declarações de Bolsonaro Questionando O sistema eleitoral Brasileiro E a eficácia Das urnas eletrônicas E o PT E o PT quer Responsabilizar o presidente Pelos bloqueios De rodovias A outra ação É por abuso De poder econômico E vai tratar De benefícios Liberados pelo governo Durante a campanha eleitoral O PT já abriu Quatro ações Para tentar Tornar O atual presidente Inelegível Ana Não basta vencer A eleição Do jeito que foi Já tem que olhar Para 2026 E eliminar O Bolsonaro Do jogo Então Lacombe Muito Do que nós Falamos Constantino Eu Muito Do que nós Falamos Da política americana É porque O cenário É muito parecido De uma certa Forma Nós estamos Dois anos No futuro A esquerda Americana Usou Exatamente Das mesmas Armas Vamos agora Judicializar A política Primeiro que Durante os Quatro anos De Donald Trump Não sei quantos Pedidos de impeachment A mesma ladainha Genocida Nazista Fascista Aquilo tudo Perdeu a eleição Em 2020 Numa eleição Também Imunda Para não dizer Outras coisas Para a gente Não cair aqui Para não sermos Derrubados Os estados Passaram Legislações De integridade Eleitoral Numa velocidade Impressionante Infelizmente Uma ferramenta Que nós não temos No Brasil Que é essa Autonomia Independência Dos estados Como é aqui Nos Estados Unidos E logo depois Assim que Joe Biden Entrou na Casa Branca Começou essa percepção De evitar Que Donald Trump Voltasse A cena política Como candidato Em 2024 Mas Porque eles entenderam Que o movimento Criado De 2016 Até 2020 Foi um movimento De uma direita Muito forte O Partido Republicano Fazendo conexões Muito orgânicas Com a classe Trabalhadora Com o agro Com quem de fato Trabalha de sol A sol E sustenta As engrenagens Os pilares econômicos Da América E o mesmo caminho Agora vem sendo Desenhado Para o presidente Jair Bolsonaro Aqui até hoje Os democratas Estão correndo Atrás De uma judicialização De tentar encontrar Um crime Para Donald Trump Para que ele Não concorra Em 2024 A má notícia Para os democratas É que Donald Trump Já tem um legado Firme De outros Que podem Substituí-lo Como O governador Do Constantino Na Flórida De Santos No caso Do presidente Bolsonaro Também Já temos nomes Como o próprio Tarcísio Agora o governador De São Paulo Então por isso O desespero Do establishment Lacombe Porque esse movimento Não vai A lugar algum Como não foi Aqui nos Estados Unidos Aliás Foi Em grande parte Tomado Os estados Foram tomados Por essa onda Que aqui nos Estados Unidos É a onda vermelha Que é a cor Do partido republicano E no Brasil A mesma coisa Vão tentar Caçar Bolsonaro Vão derrubar As contas Dos políticos Que apoiam Dos apoiadores De Bolsonaro Como fizeram Aqui também Mas a boa notícia No futuro Vindo do futuro Político É que mesmo Com essa perseguição Aqui nos Estados Unidos O povo Decidiu tomar As rédeas Da situação Política E parece que no Brasil Não vai ser diferente Mais uma vez Lacombe Eu estou aqui Recebendo muitas imagens E aí deixo também Uma recomendação Para as pessoas Que estão Com o celular na mão Nessas manifestações É bom que vocês Falem a data Para que as pessoas Não se confundam Se foi alguma imagem Do 7 de setembro Ou do 1 de maio Ou do 7 de setembro Do ano passado Então coloquem a data Falem a cidade Falem a data Porque os vídeos Que estamos recebendo São absurdamente Profundamente Tocantes Emocionantes E a gente Fica aqui Fora do Brasil Suspirando Rezando Para que tudo Dê certo Porque o nosso País merece As pessoas Resolveram Tomar as rédeas Da política E isso Não vai a lugar algum E num dia De recorde De visualizações Simultâneas Aqui no 4x4 Deixa eu dar um recado Do programa para você O 4x4 É uma produção independente Nosso trabalho Precisa muito Do seu apoio Seja um apoiador Oficial Do nosso programa Faça a sua assinatura E contribua Para que o nosso trabalho Continue Aponte a câmera Do seu celular Para esse QR Code Que está aí No cantinho da tela Ou acesse Programa 4x4.com Barra apoie Escolha um plano mensal São várias opções De valor Incluindo o apoiador premium Que deixa você Ainda mais perto Da gente Se você quiser Pode também Fazer um pix Apoie o nosso trabalho Apoie o jornalismo independente E contribua Para que os nossos conteúdos Cheguem a mais pessoas E como falei Lá no início Com a ampliação Da censura Com a derrubada De perfis Em redes sociais E canais no Youtube Eu tenho um aviso Mais importante O 4x4 Também é transmitido Mas aqui antes Mas aqui antes do fim Do programa Depois que o TSE Declarou que Lula Venceu a eleição presidencial O PT começou a falar Na PEC da transição Era PEC kamikaze Que virou PEC da transição Que é mais levinho E essa PEC da transição Ela tem o objetivo De cumprir Algumas promessas De campanha A proposta Traria um estouro De gastos De 200 bilhões De reais Quem está cuidando disso É o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin E ele já está falando Em Bolsa Família Nos encontrarmos Novamente E aí para poder Detalhar As necessidades A preocupação É primeiro Em não manter O Bolsa Família De 600 reais Para pagá-lo Em janeiro Há necessidade De até 15 de dezembro Termos a autorização A chamada PEC Da transição E a lei orçamentária E não ter interrupção De serviços E obras Essa é uma preocupação Quer dizer Não interromper Garantir o orçamento Para não ter interrupção De serviços públicos Ou paralisação De obras públicas O Constantino E nisso O Lula foi honesto Porque ele falou Desde o início Durante toda a campanha Que ele romperia Teto de gastos Que com ele Não teria teto de gastos Não dá para dizer Que ele foi desonesto nisso É, eu achei engraçado Que foi a linha De defesa De alguns Blogueirinhos Petistas Então agora Vale cumprir Todas as promessas Feitas em campanha Quando o Bolsonaro A turma que vem A turma que vem junto É uma turma que gosta De estado perdulário De gastança Não cabe no PIB Não cabe no orçamento E como já mencionamos aqui Esses truques semânticos O orçamento secreto Voltou a ser emenda De relator E a PEC Da camicase Passou a ser PEC Da transição Fura a teto Agora está legal Se for para investimento social E por aí vai Lacombe Não é preciso ser Um grande economista Não é preciso ter Bola de cristal Nem ser clarividente O projeto Do PT Na economia É um projeto Desenvolvimentista Fadado Ao fracasso É questão de tempo Não dá certo Nunca deu Em lugar nenhum No mundo Infelizmente Não tem como a gente dizer Que está aqui Torcendo contra Porque o que está aí Apresentado É isso que o Constantino falou Nunca deu certo Não dará certo Não tem como dar certo E a gente sabe Muito bem Que censura Não combina com democracia E a Gazeta do Povo Nossa parceira Aqui no 4x4 É um dos veículos Que sentiram na pele Os ataques autoritários Da esquerda Durante as eleições A Gazeta resiste Para que você Possa usar a sua voz E lutar pela liberdade De expressão E você precisa ajudar A Gazeta Que tem uma oferta especial Para quem acompanha O 4x4 Nos dois primeiros meses De assinatura Você paga apenas 99 centavos Acesse o link www.gazetadopovo.com.br Barra 4x4 Vamos ver agora Um vídeo da Gazeta Sobre o momento delicado Que a gente está vivendo Querem calar a Gazeta do Povo Você vai comprovar A Gazeta do Povo tem todo o nosso apoio Nessa luta pela liberdade E Constantino e eu Temos orgulho De fazer parte Do time do jornal Para aproveitar a promoção E ter acesso Ao melhor jornal do país Basta acessar o endereço Que está aí na tela Assine agora É muito barato E você cancela Quando quiser A gente falou Agora há pouco Que o PT Quer romper o teto De gastos O que Lula Anunciou durante a campanha E tem mais O partido quer promover mudanças Nas forças armadas O objetivo é criar Uma guarda nacional E despolitizar Os militares A iniciativa É similar Adotada pela Venezuela Do Hugo Chaves Que tirou do exército O dever de atuar Em crises relacionadas A segurança pública Os planos do partido Foram confirmados Por José Genuíno Em live No canal Ópera Mundo Você propôs Eliminação do artigo 142 Que garante A tela militar Sobre o Estado Você propôs Uma reforma Dos currículos militares Uma reforma Da formação Dos militares Incluindo o fim Desses colégios Privativos De militares Você propôs Uma reorganização Ampla Das forças armadas Sob comando político Incluindo os mecanismos De promoção Dos oficiais Você propôs A integração Sul e latino-americana Como uma força Autônoma Na região Em relação Aos Estados Unidos Essas foram Se eu bem anotei E eu proponho A quarentena A quarentena Além do mais A quarentena Em relação A quem ocupa Função Vem a ocupar Função pública Além da realocação Da devolução Desse excesso De militares Do governo Bolsonaro Para suas funções Naturais Pois bem Esse é um programa Forte Você não teme Que a adoção Desse programa Possa provocar Num eventual Novo governo Lula Uma crise militar? Breno O governo Lula Tem várias tutelas Que ele tem que quebrar Uma delas é essa A segunda É do Ministério Público Federal A terceira É do Banco Central Independente E a quarta É do Teto de Gastos Eu vou ficar só nessas quatro Tem mais Veja bem Isso aí é uma luta política Nós temos que fazer Essa luta política Tendo como base Para dialogar Com Para diminuir A reação dos militários Nós queremos estabelecer Uma nova política De defesa Para o país Nós queremos defender Um novo modelo De profissionalização Nós queremos valorizar O desenvolvimento Tecnológico e científico O que vocês estão fazendo É mediocridade Isso não é função O Estado brasileiro Não pode investir Num oficial Durante tantos anos Para ele exercer Um cargo De ministro da saúde Então nós temos Que fazer um discurso Forte Para impedir Reações Augusto Nunes Seu comentário José Genuíno Olha Muito rapidamente O José Genuíno A última grande ideia Que ele teve Foi instaurar Aqui a ditadura Comunista Por meio De uma guerrilha Na Araguaia Conseguiu acabar Com a aventura Terrorista No Brasil Se o PT Embarcar Se o PT embarcar Nessa Acaba O PT Vamos ver Se eles têm Coragem De afrontar Não é enfrentar É afrontar As forças armadas Mais uma vez A Janina achou Que podia vencer Da sua guerrilha Agora acho Que pode vencer Com quem? Com o Supremo? Porque eu quero Voltar só Esse assunto Para terminar Todo autoritário Acaba dando O passo maior Que a perna O Alexandre de Moraes Diz que serão Tratados Como criminosos Os que ousarem Contestar O que aconteceu Durante a Campanha eleitoral O que é que ele vai Fazer com essas Multidões Que estão se manifestando Hoje Elas não foram Convocadas Por nenhum líder Nem entidade Vai prendê-las Pois está Convidado a tentar Em qualquer cidade 9h47 Horário de Brasília Termina aqui O programa 4x4 A 36ª edição Da nossa Segunda temporada Muito obrigado Pela companhia E antes dos nossos Comentaristas Se despedirem Eu tenho um recado Final importante Você pode se tornar Um apoiador Oficial Usando o QR Code Na tela Ou pelo site Programa 4x4.com Barra apoio Pode ser com valor Fixo mensal Ou por pix E nós temos O nosso canal No Spotify Você que gosta De podcast Pode escutar Os nossos conteúdos E todos os programas Gostam da boa semana Boa noite Boa noite Boa noite Lacombe Mestre Augusto Querida Ana Paula E brasileiros Patriotas de bem Não desistam da luta Não desistam do país Eu sei que tem algumas pessoas Que falam que é fácil Falar tudo isso aqui de fora É uma questão também De segurança Mas a verdade é a seguinte Estamos juntos E nós não vamos deixar O Brasil Virar Venezuela Não Ana Boa noite Para você Boa semana Boa noite Lacombe Boa noite Mestre Boa noite Constantino Boa noite A essa espetacular Audiência Que hoje Nos ajudou a quebrar Mais um recorde Lacombe No dia 7 de setembro Como eu mencionei Aquele vídeo Daquele rapaz Que o dinheiro Foi a água Voltou O vídeo Marcou Aquele 7 de setembro Emblemático Mostrando Mar de girassóis Por todo o país Pelo Brasil Eu queria terminar O programa de hoje Com um vídeo Que me marcou muito Que eu acho Que simboliza Não apenas A força do brasileiro Mas por que Existem Milhares e milhares Se já não estamos Na casa dos milhões De brasileiros Hoje Nas ruas É por causa Desse tipo de vídeo Porque as pessoas Estão preocupadas Com o futuro Não com o presidente Bolsonaro Claro Um grande pilar Desse movimento Mas estão Preocupadas Com o futuro E pra mim Esse símbolo Esse vídeo Que nós vamos Fechar o programa Ele simboliza A força Que o brasileiro Tem Até de quem está Aqui fora do Brasil E que continua Torcendo Para que o Brasil Dê certo Uma boa semana A todos E estamos juntos De um jeito ou de outro Boa noite É o rail É o rail É a longa Tada É a longa É o building É o Tiago Não só É o direito Liberdade Liberdade Pessoal, até domingo que vem. Boa noite, boa semana. Mantenha a fé e a esperança. Até domingo que vem. Tchau, tchau.